Em dia com o Ceará, o mais completo e formativo do Estado, o mais completo e formativo do Estado no meio do dia, no meio do dia. Apresentação, Rogério Gomes e Cláudio Teran. O senador Cid Gomes conseguiu mais uma vitória na Justiça, nesse imbróglio envolvendo a situação do comando do PDT do Ceará. Nesta quarta-feira, a Justiça autorizou que as eleições que foram realizadas na última segunda da reunião do diretor estadual, em que Cid Gomes teve 48 votos dos membros para ser o novo presidente do PDT, aqui no Ceará, a Justiça determinou que essa reunião tem validade. Na última segunda-feira, depois do processo eleitoral, uma decisão judicial tinha suspendido essas eleições a pedido do presidente nacional interino do partido, André Figueiredo. Toda essa situação, né, Teran, tem como ponto de fundo as eleições municipais do próximo ano, quando o grupo de André Figueiredo, do ex-prefeito Roberto Claudio e do prefeito atual de Fortaleza, José Sarto, tem o interesse de que Sarto seja candidato à reeleição. Enquanto que o grupo ligado ao senador Cid Gomes quer que um novo candidato concorra à prefeitura de Fortaleza do próximo ano, no caso, o atual presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Por enquanto aí, quem está levando a melhor é o grupo de Cid Gomes, né, Teran? Pois é, esse grupo do Cid Gomes, e é bom observar isso, esse grupo é o majoritário. Em qualquer disputa política dentro do regime democrático, a maioria é que vence. E o Cid demonstra essa maioria desde o princípio dessa contenda. É certo que no ano passado o grupo do Cid perdeu a parada dentro do PDT porque houve um atropelo. Ou seja, o Cid Gomes veio para cima exercendo o poder da sua liderança e desmanchou a aliança política que havia entre PT e PDT impondo o nome de Roberto Claudio como candidato a governador do Estado. Coisa que não estava combinada entre o PDT e o PT com o Cid Gomes e o Camilo Santana à frente, já que eles é que estavam cuidando desse processo. Então é bom colocar isso sempre para lembrar as origens, Rogério, dessa querela. Uma querela onde, na hora de disputar um voto contra o Cid, ficou mais do que comprovado que o Cid hoje tem muito mais força dentro do partido que o Roberto Claudio, muito mais força dentro do partido que o próprio irmão dele, mais velho, Ciro Gomes, e tem mais força que também a figura do atual prefeito de Fortaleza. O resultado é que essa vitória do Cid fortalece o ponto de vista do ex-governador e hoje senador da república. Resta saber se vai ter mais algum capítulo, né Rogério? Não tenho dúvida. Agora, de qualquer maneira, o que a gente tem visto nessa disputa é que no grupo do Cid Gomes tem gente hoje que está defendendo que a falta de entendimento é que o grupo do Cid Gomes e o grupo do André Figueiredo e do ex-prefeito Roberto Claudio vai acabar fazendo com que uma dessas alas vai acabar deixando o partido. O próprio deputado estadual Osmar Bakhite, que é ligado ao Cid Gomes, defendeu essa semana na Assembleia de que esse grupo, quando chegar em dezembro, completar esse prazo do Cid Gomes à frente do PDT, esse pessoal deveria deixar o partido. Ele chegou a defender isso na tribuna lá da Assembleia. Em duas ocasiões, em duas falas contundentes, nessa semana ele disse, na primeira oportunidade o que temos que fazer é ir embora. Por trás da fala do Bakhite fica uma questão, né Rogério? Ou seja, o Bakhite sabe que o candidato virá desse grupo que está no poder em Fortaleza. Ou seja, provavelmente o doutor Sato, que é o atual prefeito, vai para a reeleição. Evandro Leitão, por outro partido, não se sabe qual, é candidatíssimo à sucessão municipal em Fortaleza. De uma forma ou de outra, vai ser PDT contra PDT.